Flor de ir embora Amadurecendo aos poucos a minha partida Quando a flor abrir inteira Toda a minha vida Em o tempo certo E lá morrer E lá morrer Flor de ir embora Agora esse mundo é meu E lá morrer E lá morrer Flor de ir embora É uma flor que se alimenta O que a gente chora Rompe a terra decidida Flor do meu Desejo Desejo De correr o mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos a minha partida Quando a flor abrir inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo E lá morrer 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 Agora esse mundo é meu E lá morrer 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 Obrigado.